Oração poderosa contra a depressão Se você sofre de depressão, ou se tem alguém próximo sofrendo desta doença, lembre que o acompanhamento médico é essencial. Mas você também pode pedir a proteção de Deus através de uma oração poderosa. Hoje, iremos mostrar a você uma oração poderosa que vai te ajudar a ultrapassar este momento ruim e te dar forças para lutar e sair dessa escuridão que é a depressão. Se você gosta de orações, não esqueça de se inscrever no botão inscrever-se embaixo do vídeo, clicar no sininho e depois na palavra TODAS para receber outras lindas orações. Agora, abra o seu coração para esta oração e fale com Deus. Deixe que Ele aja em sua vida. E vamos rezá-la. Amado Senhor, Às vezes, sinto-me tão deprimido que não consigo nem rezar. Por favor, liberta-me deste cativeiro. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu poder libertador e, no poderoso nome de Jesus, expulso de mim o maligno. O espírito de depressão, de ódio, de medo, de autopiedade, de opressão, de culpa, de falta de perdão e qualquer outra força negativa que tenha investido contra mim. E os amarro e expulso em nome de Jesus. Senhor, arrebenta todas as cadeias que me prendem. Jesus, peço-te que voltes comigo até o momento em que esta depressão me atacou e me libertes das raízes deste mal. Cura todas as minhas lembranças dolorosas. Peço-te que restaures em mim a alegria da minha salvação. Senhor Jesus, Permite que a alegria jorre como um rio das profundezas do meu ser. Eu te amo, Jesus. Eu te louvo. Traz ao meu pensamento todas as coisas pelas quais posso agradecerte. Senhor, ajuda-me a alcançar-te e a tocar-te. A manter meus olhos postos em ti e não nos problemas. Eu te agradeço, Senhor, por me guiares até a saída do vale. É em nome de Jesus que eu suplico. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Para ajudar a mensagem de Deus a chegar a mais pessoas, clique no botão de gostei. O botão de like é embaixo do vídeo. Fazendo isso, você fala para o YouTube que este vídeo é bom e deve chegar a mais pessoas com a mensagem de Deus. Você também pode deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Assim, todas as vezes que rezarem com este vídeo, a sua intenção será colocada em oração. e até agora. O que é isso?